E antes do seu comentário, Ana, mais uma informação ainda falando sobre o caso Daniel Silveira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem enviado recados ao Supremo Tribunal Federal de que a Corte não pode determinar, por decisão judicial, a cassação de um mandato parlamentar independente do crime cometido. A Interlocutores Lira tem dito que não será necessária qualquer mudança legislativa sobre o tema, pois a Constituição é clara quando estabelece que o assunto é de responsabilidade da Câmara ou do Senado. Pelo regimento interno da Câmara, mesmo sob condenação criminal transitado em julgado, a cassação de mandato precisa ser confirmada por maioria simples do plenário da Casa. Em coletiva de imprensa, na noite desta terça-feira, Arthur Lira foi claro sobre o caso. O Supremo Tribunal Federal tem a competência para julgar. O presidente da República tem a competência constitucional de fazer a graça ou o induto. E que o Congresso Nacional, não só a Câmara dos Deputados, mas Câmara e Senado, é quem tem que decidir sobre o mandato parlamentar. O recurso que nós fizemos não se trata absolutamente de nenhum caso específico. É para que a gente ratifique claramente, numa decisão do Supremo, o entendimento que as duas Casas têm. Em detrimento de condenação, há cassação do mandato popular só pelo Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também defendeu que parlamentares condenados pela Justiça só devem perder o mandato após o aval do Legislativo. Pacheco disse que a melhor inteligência da Constituição sobre o assunto é de que a perda de mandato só é válida se for submetida à Casa Legislativa. No mesmo dia em que Daniel Silveira foi condenado a quase nove anos de prisão e a perda do mandato, Lira entrou com uma ação no STF pedindo que seja reconhecida a competência do Congresso para decretar a perda de mandato de parlamentar condenado. E aí, Ana, que nos diz dessas reações do presidente da Câmara e do presidente do Senado defendendo que cabe ao Congresso a palavra final sobre cassação. Ana? É, Vitor, eu estava exatamente com a página aqui da Revista Oeste aberta nessa notícia. Quem sabe, quem sabe aí um sopro de esperança nas nossas casas legislativas para que eles achem a coragem que eles perderam ao longo desse processo. E entendam, de uma vez por todas, que o que eles fizeram entregando de bandeja a cabeça do deputado Daniel Silveira ao STF, numa prerrogativa que era da Câmara, isso é um fantasma que pode voltar a assustar aí outros integrantes, outros parlamentares. Sobre a entrevista do doutor Paulo Faria, o Augusto usou a palavra correta, acho que para resumir todo esse processo. Estarrecedor, é estarrecedor ouvir os detalhes que o doutor Paulo conta, os detalhes técnicos, ele explica de uma maneira muito didática, ele dá, assim, uma aula de direito, de ética, idoneidade, de respeito, inclusive, pelas instituições. E dentro de tudo que ele disse ontem, a entrevista até passa muito rápido, quando acaba fica aquele gostinho de que a gente queria ver mais um pouco. Eu comentei mais cedo aqui sobre a informação de que ele deu, que ele mencionou aí também agora, que os recursos que ele apresentou ao STF, eles não foram julgados, portanto, o julgamento não poderia ter tido uma data marcada sem os recursos terem sido julgados, e ele explica também que muitas das movimentações ali na súmula do processo simplesmente vinha com a decisão indeferido, e normalmente o que acontece e o correto, legalmente o que é correto é indeferido por causa disso, disso, disso e daquilo, com todo aquele juridiquês que eles entendem, mas que ele só recebia isso indeferido, 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 sem a menor justificação legal, sem a menor justificação jurídica, até para que, dependendo da resposta ali do STF ou do ministro Alexandre de Moraes, a defesa pudesse se preparar de maneira correta. Então a palavra é essa, estarrecedor, e a Câmara e o Senado precisam agora tirar a coragem de onde quer que ela esteja escondida até aqui, e mostrar que se eles não representarem o povo, como o povo elegeu os parlamentares para estarem ali, esse fantasma aí dessas inconstitucionalidades do STF, ele vai voltar para pegar, para puxar o pé exatamente desses parlamentares covardes. Você, Cris, um minuto e meio. Olha, vou trazer de novo aqui a opinião dos nossos telespectadores, da nossa audiência maravilhosa. Zé Eunice Amaral dizendo o seguinte, que essa situação chegou a esse ponto porque vocês, Lira e Pacheco, são uns covardes com rabo preso. Aqui ela se refere aqui, lembrando que a Câmara e o Senado já poderiam ter resolvido isso e não ter permitido que a gente chegasse a esse ponto de insegurança jurídica, a esse ponto de abusos do STF, de fazer um julgamento e impedir que o réu estivesse presente no seu próprio julgamento, de fazer um julgamento sem que o devido processo legal tivesse transcorrido, como denunciou aí o doutor Paulo Faria na entrevista para o Augusto, também tive a oportunidade de entrevistar o doutor Paulo Faria para a Gazeta do Povo na semana passada, já tinha falado isso, vou pedir a anulação desse julgamento, porque o julgamento foi realizado sem que os recursos tivessem sido analisados, não se atropela o processo legal desse jeito. É só depois que todos os pedidos da defesa foram analisados que se marca o julgamento, pois o julgamento estava marcado com recursos em aberto, na véspera à noite o ministro Alexandre Moraes indeferiu todos e ainda multou o advogado, motivo pelo qual ele foi ao Conselho Federal da OAB em Brasília, antes de ir para o STF, para o julgamento, e exigiu a presença de um conselheiro da OAB no tribunal junto com ele, porque as prerrogativas do advogado não estavam sendo respeitadas por aquele tribunal, a Corte Máxima do país. Então isso só aconteceu, concorda aqui com a Eunice Amaral? Porque a Câmara não se pronunciou antes na hora de rebater aquela ilegalidade da prisão de Daniel Silveira, isso lá no ano passado por crime de opinião, sendo que ele tem imunidade parlamentar em relação ao Pacheco, por não levar a cabo a votação dos inúmeros pedidos de impeachment dos ministros do STF que incorrem em ilegalidades e inconstitucionalidades ali. Você, Zé, um minuto e meio. Esse debate é muito antigo no Congresso Nacional. Eu entendo que o presidente da Câmara e o presidente do Senado devem votar uma emenda à Constituição esclarecendo exatamente como deve se portar o Congresso diante de uma decisão judicial transitada em julgado. O que acontece é o seguinte, a cassação do mandato parlamentar é uma definição exclusiva do Senado, no caso de senador, e da Câmara, no caso da Câmara dos Deputados. Só que a própria Constituição, no artigo 5º, diz lá que os parlamentares não podem ser cassados e colocam as suas exceções. E entre as exceções está o transitado em sentença, transitado em julgado. Mas lá diz o seguinte, ouvido o plenário da Câmara, ouvido a Câmara e o Senado. O que é esse ouvido? Esse debate já tem décadas que está sendo feito, porque muitos entendem que esse ouvido, depois de um transitado em julgado, é ver se houve a ampla defesa, se não é um documento falso, porque a extinção do mandato é definitiva. Então está na hora do presidente da Câmara e do presidente do Senado votarem uma emenda à Constituição, definindo o que quer o Congresso brasileiro sob o mandato parlamentar.